E nós iniciamos o mês mundial de combate ao câncer de próstata, o novembro azul. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre os homens, sendo a causa de morte de 28,6% da população masculina. Aqui no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para falar mais sobre esse assunto, hoje nós convidamos para o Minha Saúde o médico urologista Milton Mourão, que é cooperado do Unimed Terezina. Dr. Hamilton, bom dia, bem-vindo à Minha Saúde. Bom dia, Nádia, muito obrigado pelo convite. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a próstata e qual a função desse órgão para o homem. Bom, Nádia, a próstata é uma glândula exclusivamente masculina, ela se localiza na região pélvica do homem, fica em íntimo contato, em continuidade com a bexiga e entre a bexiga e a uretra. Por esta localização, ela tem uma função essencial na continência, que seria a capacidade de segurar a urina dentro da bexiga. E a outra função dela é relacionada à reprodução. Ela produz secreções e nutrientes que servem para a semente masculina, o espermatozoide, conseguiu o objetivo dele, que é fecundar a semente feminina e daí gerar a gravidez. Então, continência e reprodução são as funções essenciais da próstata. Muito bem, doutor. E quais são as causas prováveis para o câncer de próstata? Como todo câncer, as causas relacionadas a ele estão associadas, por exemplo, ao envelhecimento, ou seja, com o passar da idade, existe uma chance maior de desenvolver câncer. Existe outra causa relacionada à etnia. A gente sabe que a incidência entre as raças é um pouco maior na raça negra. E também está associada à história familiar. Pacientes que têm história familiar positiva, parênteses de primeiro grau, têm uma chance maior de apresentar câncer de próstata. Além disso, outros fatores relacionados a câncer, como sedentarismo, obesidade, uma alimentação não saudável, aquela alimentação rica em gorduras, hábitos ruins, o hábito de não fazer atividade física, pode também gerar uma tendência maior a desenvolver qualquer câncer. Doutor, no caso do câncer de próstata, quais são os sintomas? Eles aparecem ou eles são silenciosos? Bom, o câncer de próstata, ele só vai evoluir com sintomas, de fato, nas fases mais avançadas. Ou seja, na fase inicial, quando ele está surgindo aquele foco na próstata, ele não apresenta sintoma algum. Daí a importância do paciente procurar, fazer a procura ao médico especialista para fazer o rastreio, o diagnóstico. E nas fases avançadas, quando ele vem apresentar sintomas, são sintomas relacionados ao aparelho urinário, haja vista que a localização é ali entre a bexiga e a uretra, ele pode apresentar sintomas como obstrução para urinar, redução do jato urinário, sangramento urinário. Então, geralmente, quando se descobre com os sintomas, ele já está numa fase avançada, sem possibilidade de cura? Isso, numa fase avançada, em que a cura não cabe mais, mas sim tem tratamento. A gente não pode esquecer disso. Deve ser tratado também e prolongar, ganhar vários anos de vida aí. Às vezes, muitas vezes, o paciente não vai falecer nem do câncer da próstata. Vai falecer de outros motivos. Por isso, a gente fala sobre a importância da prevenção. E detectar precocemente o câncer de próstata ainda é o melhor tratamento. Como é que é feito esse diagnóstico precoce, Dr. Hamilton? Vamos lá. O diagnóstico do câncer de próstata, primeiro, tem que ser realizado pela suspeição. Como é a suspeita? São dois exames básicos que a gente faz. É o toque da próstata, toque retal, que a gente fala que é o exame físico da próstata. A gente vai lá sentir com o dedo se tem nódulo ou endurecimento na próstata. Caso alterado, gera essa suspeita e aí você faz o exame definitivo, que é a biópsia. O outro exame básico é o PSA. É um exame super acessível, um exame de sangue simples. Não é caro, está bem difundido nos nossos meios e permite gerar suspeita. Então, toque e PSA é o que fazem suspeitar. O diagnóstico definitivo é através da biópsia. Dá para fazer, a gente falando sobre esses exames, só o PSA de rotina? A partir de que idade esse exame pode ser feito? Excelente pergunta, Nádia. Olha só. O PSA e o toque são exames complementares. Eles se complementam. Você, por exemplo, hoje, temos que os diagnósticos precoces de câncer de próstata, 20% deles são realizados somente com toque. Ou seja, o PSA ainda está normal. Você fez o PSA até o normal, fez o toque e deu alterado. Aí gerou a suspeita. 20% não é um número desprezível. Por isso, eles são complementares. Doutor, a gente falava sobre o tratamento. E quais são as chances de cura do câncer? Quais são essas formas também de tratamento? Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura beiram 90% a 95% de chance. Então, é um câncer que você tem meios de detectar precocemente com uma boa chance de cura. Olha só como é interessante fazer o diagnóstico precoce. E as formas de tratamento são diversas. A gente fala que tem que individualizar o tratamento. Adaptar o tratamento ao paciente é importante. Você pode ter um câncer de próstata no paciente com 40 anos e aquele mesmo câncer, com as mesmas características, no paciente de 80 anos. É muito diferente o tratamento. São diversas as formas de tratamento. Agora, culturalmente, os homens já não procuram muito os médicos. Já não fazem tratamentos preventivos, não só para o câncer de próstata, mas para várias doenças. Culturalmente, eles já ficam mais receiosos. E existe também muito estigma e preconceito sobre o exame do toque. Isso é muito comum ainda no consultório, doutor? É muito comum, é muito comum, Nádia. A gente percebe que os homens, às vezes, têm um bloqueio. Muitos têm aceitado bastante. Mas hoje, ainda 50% dos homens no Brasil, acima dos 40 anos, não realizaram o toque. Veja como a gente pode estar deixando passar batida e vários tumores. Então, veja só, o toque, ele é um exame simples. Você precisa de uma luva e de um gel lubrificante. Dura poucos segundos. Não vai alterar a sexualidade masculina. Não vai mudar a opção sexual dele. E o que a gente percebe, realmente, é que isso é cultural. O homem, por ser só, o homem aqui no Brasil, ele tem aquela síndrome do super-homem. Ele acha que nunca vai adoecer, ele acha que não vai morrer, ele acha que não vai ter câncer. A gente tem que modificar um pouco isso. Isso aí é o papel aqui do programa. É esse, estimular o homem a procurar o médico. Gente, vamos colocar na cabeça aí que a prevenção é a grande arma. A informação é uma arma importantíssima para todo mundo e pode, sim, salvar muitas vidas. Bom, pessoal, vamos já continuar essa nossa conversa aqui com o Dr. Hamilton. Antes, eu quero falar para você sobre as especialidades do Hospital Unimed de Ilhotas. Você sabia que pode realizar consultas no hospital? São diversas especialidades, como cardiologia, alergia, imunologia, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, infectologia. Olha, tem muita coisa. Pediatria, reumatologia e muito mais que você encontra lá no Hospital Unimed de Ilhotas. Você que é beneficiário do Unimed Teresina, pode fazer o seu agendamento pelo WhatsApp 2107-8000 e também pelo site unimedteresina.com.br. Tem também o aplicativo Unimed Life. Você pode baixar aí no seu celular e aproveitar para fazer o seu agendamento. Dr. Hamilton, temos algumas perguntas que chegam para a gente. Vamos aqui à primeira pergunta da nossa audiência aqui do Minha Saúde. A do Valdir Mendes, que é beneficiário do Unimed Teresina. Doutor, por que a próstata aumenta de tamanho com a idade? Veja só, eu até falo para os pacientes o seguinte, do mesmo jeito que nós, o cabelo vai ficando branco, a ruga vai criando na testa, o pé de galinha, são sinais do envelhecimento, né? Então é fisiológico a próstata aumentar o tamanho com a idade. Lógico, quando esse aumento ultrapassa certo valor ou gera sintomas, esse já não é fisiológico, é patológico, seria a doença mesmo. Essa doença é a doença benigna da próstata, que é o aumento do volume. Então é bem diferente do câncer. Muito paciente me pergunta assim, olha doutor, próstata crescida é fator de risco para câncer? Eu falo assim, não. Próstata crescida não é fator de risco para câncer. São duas doenças diferentes que você tem que fazer o diagnóstico de maneira preventiva, antes que ela já se manifeste. Pois vamos então à próxima pergunta, doutor, que temos aqui. A pergunta do Alexandre Abreu. Homens jovens também podem ter câncer de próstata? Como eu havia falado aqui, o envelhecimento é um fator de risco para o câncer da próstata. Então, em geral, a idade a partir do qual se aumenta o risco de câncer de próstata é a partir dos 40 anos. Abaixo dos 40 anos é uma situação extremamente rara. Pode acontecer, mas é raro. É extremamente raro. Tá bom, doutor. Vamos a mais uma pergunta que nós temos aqui, do Raimundo Filho. O exame do TOC retal pode ser feito por jovens que não apresentam sintomas? Como eu falei aqui há pouco, o TOC para exame da próstata, ele só é recomendado a partir dos 45 anos para aqueles pacientes que têm fatores de risco e aos 50 para quem não tem fator de risco. É certo, doutor. Olha, nós estamos chegando ao fim, quase ao fim do Minha Saúde, mas antes eu tenho uma dica para você que é beneficiário do Unimed Teresina e é sobre o uso consciente do plano de saúde Unimed Teresina. Você sabe a importância do uso da sua digital na Unimed? Com ela você ganha praticidade para confirmar sua identidade e impede que outra pessoa use seu plano de saúde em caso de perda ou roubo do cartão. Não precisa mais de senha e tem maior segurança em atendimentos, evitando cobranças indevidas. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. Bom, gente, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer ao doutor Almilton Mourão, que é médico urologista cooperado da Unimed Teresina, trazendo essas informações tão importantes para a gente hoje. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, Nádia. Foi um prazer falar aqui para vocês e para os beneficiários da Unimed Teresina e o público em geral. Até a próxima. Muito obrigado. E você também. Até a próxima. Até as 11h50 estaremos aqui no Minha Saúde, na Band Piauí. Eu te espero. Se cuide. Até lá. Tchau. 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 Tchau.